Olha aí, rapaz, o que eu tô recebendo aqui? Faça o favor, vem cá. Tô recebendo dois jovens bonitos aqui, que vieram visitar o Balanço Geral aqui, ó. Nossa, parabéns, hein? Tudo bem? Isso aí. E eu beijo essa moçada aqui, ó. Ah, muito bem. Vem aqui, vem aqui, ó. Esse aqui é o Brian. Pra quem não sabe, essa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, saboroso. Pra quem não sabe, esse aqui, agora confundiu. Esse aqui é o Brian, é o meu filho mais velho. Eles vieram aqui me dar um abraço pelo Dia dos Pais e o aniversário do Léo Júnior, que é domingo, ó. Né? Obrigado. Esse aqui, não é só aqui que tem cirúria, tem cirúria que estão falando aqui, ó. Esse aqui é o Brian, estudante de Direito, lá da PUC. Esse aqui é o Renan, o Bombadinho aqui, tá certo? Obrigado, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. O Brian e o Renan, são os meus dois filhos. Obrigado, tá? Vieram aqui me dar um abraço pelo Dia dos Pais. E também, por conta do aniversário do Léo Júnior, que é domingo. Tá certo? Obrigado. Manda um beijo pra mãe lá, tá certo? Não estamos mais juntos, mas tem muito carinho e admiração. Claro, importante isso daí. E aí, olha só aqui.